Olha, Erivelto, no artigo 4, no CISUM do ECA, diz assim, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referidos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sendo assim, como conselheira tutelar, pretendo ser um porta-voz da comunidade, protegendo, guardando e trabalhando com a demais instituição, promovendo uma sociedade segura. Só falando aqui do artigo 4, Erivelto, ele fala que é dever nosso, como família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Quais são essas prioridades que o poder público nos refere aqui no artigo 4? Uma construção de uma praça, se tem uma praça para ser construída, ou tem uma creche também para ser construída, é claro que a prioridade vai ser para a creche, porque é benfeiçoria para as crianças, é a defesa absoluta do poder público que faz, entendeu? Quando fala assim, do dever da família e do poder público, da saúde, como vou dizer assim, no caso de um acidente, tem várias pessoas, um exemplo, e tem uma criança ali, claro que a prioridade é atender todos, mas a prioridade principal é a criança. Por isso, é o dever do poder público e poder da família estar, como o artigo 4 diz, é nosso dever, como comunidade, como pessoas que vivemos na sociedade, defender os direitos das crianças e dos adolescentes, pois elas precisam de uma defesa incondicional.